Lucky Money Pro de aplicamento Sim pessoal, nesse vídeo eu vou trazer para vocês uma real Pro de aplicamento do aplicativo Lucky Money Eu fiz algumas pesquisas e consegui trazer para vocês para você entender certinho Se realmente vale ou não a pena utilizar o aplicativo Porque eu preciso fazer algumas ressalvas para vocês Porque tem algumas coisas bem interessantes, no caso pontos negativos do aplicativo Que vocês devem saber em utilizar o aplicativo ou não E claro, tem ponto produtivo porque sim, existe o Pro de aplicamento Mas calma, que eu vou explicar para vocês todas as funções e como ganhar dinheiro no aplicativo Pessoal, vamos lá O aplicativo na Google Play tem nota de 4.4 estrelinhas com mais de 1 milhão de avaliações Aliás, com quase 1 milhão de avaliações Com mais de 10 milhões de downloads Então é um aplicativo muito grande E é um aplicativo que eu quis trazer para vocês justamente por causa dessa grandeza que o aplicativo é E também ele tem top 3 da listas gratuitas Vou até olhar aqui, negadoria estilo de vida Ele está em top 4 na verdade agora Quem está em top 1 é o Pinterest, Pink Store E ele tem 4 aí Então bem interessante mesmo E eu vou falar para vocês como funciona todo o passo a passo Pessoal, antes de mais nada Eu quero falar para vocês que a pessoa que mais entrar nesse vídeo Eu vou estar dando 10 reais para ela Basta elas, deixar o like, escrever no canal Ativar as suas indicações e comentar alguma coisa Você pode comentar aí qualquer coisa Em Deus que seja interessante E que agregue valor no vídeo Aí depois é só você me chamar lá no cara de negócio Que é esse aqui mesmo Esse aqui é o arroba cara de negócio Tem 10.400 pessoas Que aí eu vou estar respondendo vocês Tem muito a responder aqui, tá? Eu quero responder algumas pessoas Mas a pessoa que vai interagir Eu vou estar pagando 10 reais para ela Então pessoal É isso E eu vou falar para vocês agora Sobre o vídeo Mas antes pessoal Eu quero falar para vocês sobre um aplicativo Que está te pagando 5 reais Pela indicação E 3 reais pela descrição Então você com esse vídeo aqui Você vai ganhar 3 reais Apenas se inscrevendo com esse vídeo Vou mostrar para vocês como funciona Aqui eu vou ligar aí na parte aqui Seu amigo acabou de convidar E eu convidei vocês Para se cadastrar e ganhar Você ganha 5 reais pela recomendação E vocês ganham 3 reais pela inscrição O prêmio Será disponível em sua conta Após a confirmação de seus documentos E dados cadastrais Os bônus são creditados Somente após a validação dos documentos Do novo usuário Caso não tenha o aplicativo instalado Está do primeiro E clique novamente em seu convite Antes de cadastrar Então como funciona pessoal Eu vou ligar aqui no WhatsApp Para mostrar para vocês como funciona Esse aqui vai ser o aplicativo Número 1 da descrição Quando vocês forem baixar Ok E vocês tem que baixar Porque é muito válido Para vocês Vocês vão estar ganhando 3 reais pela inscrição E vão aparecer esse aqui Vocês vão precisar baixar o aplicativo Na Google Play Ok E depois ele queria contar Criar conta pessoal A localização aqui Não aceitou a localização Mas assim É porque eu já tenho A localização feita aqui já Depois eu vou colocar o e-mail Uma senha Do CPF É como se fosse um cadastro bancário É muito rápido E muito fácil Mas você não vai receber cartão nenhum É mais uma wallet mesmo Que você vai estar Ganhando as Wibix Eles tem várias novidades Pessoal Que eu falo para vocês Que existe várias novidades Aqui no aplicativo Que é a opção melhor Chama-se Shopping Essa opção Vai dar para você Comprar basicamente Itens Sem precisar Com o dinheiro real Você vai estar colocando Basicamente As de comprar Para o e-bix Ó Eles estão mostrando aqui Vem em nova forma De ganhar dinheiro Moedas digitais Bem interessante Eu achei muito bom Essa promoção E recomendo bastante A vocês todos Utilizarem ela Porque é uma promoção Super válida Pessoal Mas vamos lá Sobre o aplicativo Da Lucky Money Agora Vou botar aí embaixo Nele aqui Estou mostrando ele Aqui na verdade Vou botar aqui em S Vou botar lá no aplicativo Come on Beleza pessoal Essa aqui é a interface O aplicativo A interface ele é muito boa Ok Tem tudo Tudo bem arrumadinho Aqui E queria falar para vocês Sobre dois pontos O primeiro deles Pessoal É que Ele também tem Uma parte de indicação Que eu vou para vocês Logo de cara Que você vai ganhar Tokens Olhem para vocês Verem pessoal Convide amigos Ganhar tokens Recompensas Fornecidas Por amigos Atualmente Aí está falando aqui Os amigos Que entrarem Para o convite Assistir 10 vídeos Vinculados ao Facebook Serão considerados Com sucesso Cada vez Seu amigo É convidado com sucesso Você serve 150 mil tokens E mil tokens Para cada vídeo Que ele assistiu Então pessoal Vou deixar na descrição Para vocês baixarem Caso vocês queiram Ok E voltando aqui agora No aplicativo Pessoal Aqui tem uma parte Que é muito bonitinha Para vocês verem Mas aqui as raspadinhas Vou clicar aqui Para vocês verem As raspadinhas E se eu ganhar As três Eu ganhar Com aquela quantidade No começo Pessoal Ela é muito fácil Você ganhar Aqui as moedas Ok Recompensas diárias Vou clicar em resgatar Não vou duplicar Porque tem esse anúncio A grande questão Pessoal Que eu falo para vocês É que tem duas partes De você ganhar dinheiro Uma delas É fácil Relativamente fácil E a outra É impossível Sim pessoal Vou falar para vocês Essa aqui Inclusive está pedindo Para colocar aqui Minha localidade Beleza Apareceu aqui Estados Unidos Não sei porquê Ah não Embaixo apareceu No Brasil Apareceu o seguinte Paypal 100 dólares Embaixo apareceu 500 reais E aqui fala A quantidade de pessoas Também que pode estar Resgatando Essa quantidade de valor Mas pessoal A grande verdade Sobre essa parte aqui É que essa parte aqui Ela é mais ou menos Fictícia Sim pessoal Já vi todos Os vídeos possíveis Para ver sobre essa parte Ela é fictícia O que eu recomendo Para vocês Pessoal Essa parte aqui É a parte Onde te pagam Ok Eles sim Te pagam Por utilizar Ó Você pode resgatar Por bitcoin Inclusive pessoal Eu fiz uma conta básica Aí Por convite Você ganha 150 mil São 90 mil Então dá mais ou menos Uns 15 centavos Mais ou menos Tem bitcoin também Tem aqui também Por Esse é o C Não sei o que é exatamente Tem por pix Tinder Spotify Paypal Tem várias formas De você conseguir sacar O dinheiro de vocês E o interessante é isso Realmente tem várias formas De conseguir Tem a parte aqui De win novamente Sempre você vai ter conseguindo Essas moedinhas Ou aquelas moedinhas Lá em cima Eu vou falar para vocês A prova de pagamento Agora pessoal Só finalizar esse anúncio aqui E sim pessoal Ele tem sim anúncio E a forma de ele conseguir A modização É dessa forma Ok pessoal Está finalizando aqui o anúncio Vou fechar aqui o anúncio E é uma forma De os aplicativos Conseguirem uma modização E pagar A todos os usuários Clicando aqui nos três pontinhos Tem várias coisas Isso aí tem várias coisas Tem resgatar recompensas Slugspin Roles de área Código da sorte Rank pessoal Olha para vocês ver Existe um rank aqui Das pessoas ganhando Aqui que eu acho Muito interessante É Tem várias coisas aí Que eu acho bem interessante Mas eu vou falar para vocês Pessoal Agora Sobre a prova de pagamento Tem aqui também O time e tudo mais E sobre a prova de pagamento É muito interessante Que você entenda certinho Igual eu falei para vocês Pessoal Existem duas partes Uma parte paga E a outra não Então Você tem que focar Na parte que pagam vocês Pessoal Vou entrar aqui na minha galeria E olhem Isso daqui Pessoal Você recebeu 4.60 dólares De Essential Tech Limit Aí está falando aqui O câmbio Esse pagamento Que foi feito em 2022 Ok O vídeo é de 2022 Para quem estiver assistindo Nesse vídeo Então sim Ele está pagando E eu sugiro a todos Que utilizam o aplicativo O aplicativo Da Webix Esses dois Você ganha 3 reais Um pela inscrição E esse aqui Você vai ganhar também Somente jogando Eu recomendo muito Vocês utilizarem isso E espero vocês No próximo vídeo Combinado Até mais Um abraço E fui